Oi, 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 meu povo, passando aqui pra responder algumas perguntas que o pessoal tá fazendo aí, entre um exame e outro, uma medicação e outra, banho, é muita coisa, se não, não parou um minuto aqui, até durante a noite tem exame, tem medicação, então a gente aqui não dorme bem não, viu, passa muito tempo dormir não, graças a Deus, é um tratamento intensivo, realmente, o pessoal fazendo perguntas, se eu vejo os outros pacientes, se eu já vi alguma coisa demais aqui, não, só vi um saindo, que a gente já sabe que não é, que tinha chegado a hora, mas aqui, ó, é isolado, ó, tá vendo, é como se fosse um apartamento fechado, daqui a pouco chega alguém aí nesse vídeo, tá vendo, tem uma janelinha ali, se na hora do banho, dessas coisas, tem uma cortinazinha pra dar privacidade, então, é tudo, é como se fosse isolado, entendeu, é como se fosse quartos, então, só tem outro leito, vizinho da minha filha, mas no meio tem uma porta aqui, dá pra ver aqui, essa porta aqui, ó, entre um leito e outro, então não dá pra me ver, só vi essa paciente que tá lá, porque na minha passagem, quando eu saio pra ir ao banheiro, pegar uma água, alguma coisa, né, aí, e também eu tô sem máscara, porque tá só eu e ela aqui no apartamento, e, e eu tiro a máscara pra fazer o vídeo, mas quando acaba o vídeo tem que colocar, direto, aí eu vou mostrar pra vocês como é, mas é tudo fechadinho, não é como aquelas UTI que são abertas, entendeu, aí eu não vi nada demais, não, é outra vez que ela ficou, eu vi uma paciente passando mal, mas quando acontece isso, aí eles pedem pra gente sair da UTI, claro, né, pra gente não presenciar, mas aqui é de boa, não dá pra ver nada, né, eu sinto a cabeça depois que eu vi uma pessoa saindo, porque ninguém tá aqui, tá porque tá bem, né, então a gente fica meio que assustado, mas é isso, eu vou mostrar pra vocês como é aqui. Aqui onde colocaram a poltrona adaptada pra mim, eu coloco de frente pra ficar de frente pro monitor, de costa pra, pra porta, aí é minha moça, ali tem um armário com os pertences dela, essa bancada aí com sua medicação, e equipamentos e aparelhos que ela tá usando, tá aí porta, tá vendo, a porta de vidro, a gente fica totalmente isolado, a janelinha tem as cortinas pra dar privacidade, TV, relógio, tem tudo que a gente precisa aqui dentro, que não precisa tá saindo, entendeu? E é isso, só pedindo a Deus pra ela ter alta e sair daqui, pra gente ficar mais sossegado no apartamento e vai dar certo.